Oi gente, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, tô aqui em Curitiba, cheguei aqui de viagem aqui de Portugal. Na verdade, eu fiz uma viagem bem cansativa dessa vez, porque eu comprei, falei, bom, vou comprar o voo direto, porque todas as vezes eu compro o voo que faz muitas conexões. Eu compro sempre em barco e no porto, vai até Lisboa. De Lisboa eu pego então para São Paulo. De São Paulo eu faço conexão ainda para Curitiba. Então são três conexões que eu acabo fazendo e fica muito cansativo, porque você fica muito tempo no aeroporto. Então dessa vez aqui eu falei, bom, vou fazer então o voo direto, fiquei em Lisboa num quarto de AirBnB. Falei, pego e embarco em Lisboa. Era 10 horas da manhã o voo e chegava às 5 horas da tarde aqui em Campinas, né? Então eu fiz de Lisboa a Campinas, falei, durmo em Campinas para descansar um pouco e de Campinas eu venho de ônibus aqui para Curitiba. Mas deu tudo errado porque estava frio demais, tinha chovido em Portugal. Então teve atraso de voo lá, ficou com falta de visibilidade dos voos. Então atrasou quase 9 horas de atraso de voo. Foi bem cansativo ficar todo esse tempo no aeroporto. E acabaram pagando almoço para a gente, mas mesmo assim, né gente, ficar lá dentro do aeroporto esperando não foi fácil. Daí nós acabamos levantando o voo às 6 horas da tarde e eu cheguei em Campinas, já eram 2 horas da manhã. Então foi bem cansativo. Deu tempo mal de dar uma descansada em Campinas, levantei, já tomei banho porque já tinha comprado a passagem de ônibus também aqui para Curitiba. Acabei almoçando na rodoviária, comi um lanche na verdade na rodoviária de Campinas e acabei vindo para cá. Aí agora eu estou então aqui no apartamento, cheguei, fui, dei um pulinho ali no supermercado para comprar umas coisinhas. Porque como eu estou bem no centro da cidade de Curitiba, eu não vou precisar cozinhar em casa. Porque tem muitos restaurantes aqui, são bem baratinhos os restaurantes aqui da região do centro. Para vocês terem uma ideia, onde eu almoço sempre aqui no centro, na Marechal Floriano, até já tem um vídeo que eu fiz aqui, eu mostrei esse restaurante já, chama Sabor Brasil. Ele custa 15 reais à vontade, bife à vontade com carne, grelhadinha, tudo à vontade, você paga 15 reais. Então quer dizer, não tem porquê eu ficar cozinhando em casa, você não quer descer do elevador aqui. Eu já dou de cara ali com vários restaurantes, McDonald's, tem tudo, 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 eu estou mesmo no coração de Curitiba. Eu falo que eu estou nem no coração, estou no átrio do coração, que eu estou realmente bem central. Só que esse apartamento aqui, apesar da gente estar bem central, vou fazer o tour agora já junto com essa minha chegada aqui, enquanto ele está organizado, né? Para vocês verem que esse apartamento aqui, ele apesar dele ser bem central, ele é bem alto, então é bem silencioso também. Então eu tenho certeza que vou ter uma boa estadia aqui, estou gostando bastante do apartamento e agora eu vou mostrar então para vocês. E aí a gente vai conversando aí na medida que eu for passeando aqui em Curitiba, eu faço alguns vídeos, alguns bate-papos que eu vou fazer então aqui desse apartamento, que eu fico um mês aqui nele e depois ainda não decidi para onde que eu vou. Pô, sei que eu não vou ficar aqui em Curitiba, eu ainda não resolvi ainda para onde que eu vou porque eu fico mais um mês e depois eu embarco novamente em Campinas, desembarcando em Lisboa em fevereiro. Então agora eu fico então esse mês aqui de janeiro aqui em Curitiba e depois eu vou ver onde que eu vou e comunico aí para vocês aí nos próximos vídeos, tá legal? Bom, então bora lá fazer o tour aqui no apartamento que eu estou morando aqui em Curitiba nesse um mês, vamos lá? Então gente, olha, eu vou fazer com esse celularzinho aqui, que é o meu velhinho, a imagem não vai ficar tão boa porque o outro está carregando ali, olha, aquele outro celular que eu acabei deixando a câmera maior lá em Curitiba, em Curitiba e em Portugal e eu trouxe só esse celular que é o bom, mas ele está carregando agora e eu vou fazer esse vídeo então aqui com esse velhinho mesmo, então a imagem não vai ficar tão legal, mas vai dar para vocês terem uma noção aí do apartamento que eu vou estar, tá bom? Então aqui é a sala, é um apartamento bem legal, viu gente? Apesar que ele não tem ar-condicionado, mas ele é alto, ele é bem ventilado, bem gostosinho. Bom, então aqui fica a sala, olha, esse sofá bem confortável aqui para descansar no final do dia, quem quiser dar uma descansada, né? Aqui tem as minhas taças que eu gosto para tomar vinho, ó, as tacinhas aqui, os copos, bem decoradinho. Ele é bem central, vai facilitar bastante a minha vida aqui. Então aqui tem a TV, ó, vamos ver se eu consigo ligar aqui para a TVzinha para ficar assistindo, quem quiser assistir, né? TVzinha, aqui tem a mesa de jantar, olha, e talvez aqui eu coma na mesa. Então aqui a visão da sala, bem decoradinho, um quadro na parede, daí tem aqui, ó, uma cortina bem bonitinha, e aqui vocês veem a vista que tem no apartamento, olha que delícia, gente. Ele é bem alto, então tem uma vista muito bonita aqui da cidade, ó. Gostei bastante do apartamento, viu? Aí aqui tem uma cozinha pequena, mas na verdade eu não vou usar a cozinha dessa vez, comprei aqui umas frutas para de tarde e tal, tem micro-ondas, olha, tem forninho, aqui a geladeirinha, que eu comprei uma água e um vinhozinho também, uma cerveja, fogãozinho, se quiser fazer alguma coisa, prato, taler, tem tudo, tudo, tudo também, ó, tá? Ele é completinho mesmo, aí para quem quer ficar um mês aí, tem tudo no apartamento, tem, como chama aqui, é, liquidificador, tem tudo, tá, gente? Gente, é uma casa completinha, olha, coisa de sanduíche, fogãozinho a gás, ó, tem bujão de gás, mas eu nem vou usar quase, porque eu não vou cozinhar em casa, né? Bom, então vamos agora lá para os quartos, ó, que bonitinho, gente, bem decoradinho, né? Só que essa imagem aqui não tá muito legal, tá, gente? Vocês vão me desculpar, mas... Mas eu quis fazer logo agora, né? Aqui, olha, tem um quarto de solteiro, que eu tô tentando trazer minha irmã para passar uns dias aqui comigo, mas ela é um pouco resistente à viagem, sabe? O que eu gosto de viajar, ela não gosta muito. Essa cama aqui parece que ela é pequena, mas ela puxa para lá, tá vendo? Para ficar a cama total ali, ó. Então é uma cama de solteiro, no caso, se ela vier para cá, ela fica aqui nesse quarto. Aqui o banheirinho. Tem aqui um espelhinho, olha. Secadorazinha, mas esta máquina de lavar aqui, ela já lava e seca. Então já dá para usar ela aqui. Tem o banheiro aqui, olha, com o chuveirinho. O chuveiro, box, máquina de lavar, toalha, tem tudo, tá, gente? Tem roupa de cama, ainda tem mais um colchãozinho aqui, que se quisesse vir mais uma pessoa, ainda dava para dormir no colchãozinho. E aqui o quarto, quarto de casal, que eu vou ficar, né, com a cama. Tudo muito limpinho, viu, gente? Bem organizadinho, os hostes são bem educados. Vieram me esperar aqui para fazer o check-in. Aqui minha malinha, consegui diminuir o tamanho da minha mala, gente, que eu estava com aquela mala de 23 quilos. Consegui diminuir para essa média e ainda não estou feliz. Ainda quero diminuir um pouquinho mais de bagagem. Estou fazendo um sistema aqui, que ainda vou diminuir o peso dessa mala aqui para ver se eu consigo deixar mais leve. E aqui está já uma baguncinha, que eu cheguei, já deixei umas coisas aqui, mas eu falei, antes de desfazer as malas, eu quis fazer aqui o vídeo para vocês conhecerem o apartamento. Já deixei tudo aberto para ventilar. A vista é fantástica, viu, gente? Olha que vista linda. Eu amo Curitiba, gente. Eu amo de paixão Curitiba. Já, então, tudo incluso nesses 523 euros aí, com internet, máquina de lavar, tudo já incluso no preço, tá? Sempre com os AirBnB, geralmente são tudo incluso mesmo, né? Então, aqui nós temos o apartamento, então, que eu vou ficar morando este um mês aqui em Curitiba. Olha, gente, o que é legal é que o apartamento é inteirinho com carpete, olha. Todinho acarpetado, ó. Bem gostoso para ficar à vontade com o pé no chão, ó. Já cheguei, já tirei tudo, porque é todinho com carpete. E também, gente, só lembrando para vocês que quem quiser, então, fazer também pelo AirBnB, quiser viajar pelo AirBnB, o link está aqui na descrição do meu vídeo, que você pode ganhar um desconto aí através do meu link. Quando você se cadastra, você tem um desconto na sua primeira viagem, tá? Então, o link, tanto do Booking, se você gosta de ficar em hotel, quanto do AirBnB, se você quer ficar em apartamentos, fica aqui abaixo do vídeo para você fazer, então, aí o seu cadastro e ter um descontinho nas primeiras viagens e me ajuda também, porque aí eu ganho também um descontinho nas minhas, tá legal? Bom, gente, então, essa é a casa que eu vou ficar morando aqui este um mês, espero que vocês gostem aqui dos vídeos que eu vou trazer aqui de Curitiba, porque apesar de que eu já gravei vários vídeos de Curitiba, eu vou tentar ainda fazer uns passeios também aqui e gravar outras vezes o mesmo lugar que eu fui. Na verdade, que nem Jardim Botânico mesmo, eu fui um dia, estava muito lotado, não ficou legal o vídeo, vou tentar ir lá um dia e fazer um vídeo bem legal do Jardim Botânico também. Bom, não preciso nem dizer o quanto que eu gosto de Curitiba, sempre eu falo isso para vocês, e a melhor cidade que eu acho do Brasil para morar seria Curitiba. Todas as vezes que eu venho eu quero ficar aqui, porque realmente essa cidade aqui é fantástica. Bom, então é isso, gente, eu estou com uma cara já de cansada mesmo, porque eu cheguei agora no apartamento, eu quero tomar um banho e desfazer as malas, que eu acabei não desfazendo ainda. Bom, então, gente, eu vou deixar um grande abraço aqui para vocês, aqui de Curitiba, que eu estou bem feliz que eu estava com saudades do Brasil, com saudades da nossa comida, da nossa gente, porque apesar de eu gostar demais de Portugal, eu gosto demais do nosso país também, e estava realmente com bastante saudades aqui de vir para cá. Então, eu vou fazer vários vídeos aqui, espero que vocês gostem aí da minha jornada, então, que eu vou fazer esse um mês aqui. Eu deixo um grande abraço, espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau!